Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o Lift Detox Caps, a nova cápsula emagrecedora eu fiz um vídeo falando tudo sobre ela, se ela funciona ou não e eu vou deixar num card e aqui na descrição pra quem quiser ver e nesse vídeo aqui vai ser mais um Perguntas e Respostas Mesmo vou responder as perguntas mais comuns que eu recebi sobre esse novo emagrecedor a primeira pergunta é, quais são os efeitos do Lift Detox Caps? ele traz uma melhora na saúde em geral, colaborando na regulação do intestino promovendo saciedade, controlando o apetite, desintoxicando o corpo e consequentemente aumentando os resultados possui também uma ação emagrecedora, atuando na queima de gordura e na diminuição da sensação do inchaço então é uma cápsula bem completinha próxima pergunta que eu recebi em quanto tempo eu vou ver o resultado dos Lift Detox Caps? então os resultados podem variar dependendo de organismo então não tem muito como eu te dizer a terceira pergunta foi, como usar o Lift Detox Caps? é indicado tomar duas vezes ao dia, antes de cada refeição pode ser antes do almoço e antes da janta, por exemplo a próxima pergunta é, qual o prazo de entrega do Lift Detox Caps? então, hoje está variando entre 7 e 15 dias úteis aí depende mais do correio para cada região a próxima pergunta, o Lift Detox funciona para todo mundo? sim, funciona para todo mundo mas como eu disse, o resultado vai variar de organismo para organismo mas sim, ele vai funcionar e por último, a pergunta mais importante é regulamentado pela Anvisa? sim, ele é regulamentado pela Anvisa então pode tomar sem medo de ser feliz lembrando que eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição, se você quiser e se você tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo beber é legal e por favor é lindo Obrigado.